7 de dezembro de 2017, faltando um dia para celebrarmos o dia de Nossa Senhora da Conceição, aquela que concebeu a Jesus, que veio trazer ao nosso mundo a paz. A paz que é fruto da união dos homens em torno de um grande valor, o grande bem, com a opção, com o improviso, com a irresponsabilidade, com medo, com safadeza, com mentira, não se constrói a paz. A paz é fruto da verdade, e a verdade se faz com humildade. Só as pessoas humildes são capazes de abraçar a verdade. A cidade de Cajazeiras está concluindo o seu ano com um dos piores resultados de sua vida, do ponto de vista da violência, que agride, que cresce violentamente, e a sociedade como um todo, todas as instituições, os poderes constituídos, a sociedade, as igrejas, todos de braços cruzados, com algumas ações pontuais que não resolvem o problema. Que a violência é algo que está inerente, está dentro do homem. E para ver a troca desse espírito de violência, para colocar a perspectiva da paz como valor maior, precisa de uma grande campanha, de um grande envolvimento da sociedade, de um grande plano, conjunto. Não é um promotor trancado na sua sala, fechado, dando grito, todo mundo com medo, um juiz trancado em outra sala do mesmo jeito, numa pilha de papel bem grande, dando parecer. O comandante lá no seu quartel, o superintendente no outro local, enfim, a defensoria num canto e a sociedade no outro, cada um com suas ações pontuadas para justificar seus salários ou suas posições, isso é o pior caminho para se construir a paz. É um caminho simplesmente desinteligente. Será que ninguém percebe? É preciso que essas autoridades de carreira, precisam vir o secretário de segurança de João Pessoa para assentar para todo mundo e dizer, Olha, minha gente, a violência está fazendo mal, já matou 16 jovens nessa cidade. É preciso isso? Vem alguém para dar uma tapa na cabeça, um beliscão no outro, ou dar um conselho, uma exortação? Não é preciso. Nossa sociedade tem muita gente inteligente. Agora, infelizmente, falta aquilo que Santo Agostinho dizia, o degrau principal do sucesso, a humildade. Como falta a humildade nessa cidade? Como extrapola, como sobra a omissão nessa cidade? E é preciso trocar. Estamos fechando o ano, fechando com o pior balanço do mundo. Qual o resultado? O balanceto vai dar exatamente vermelho o resultado final. Vermelho de todas as formas, no sangue, na estatística quântica, e qualita dos crimes praticados nessa cidade, da omissão, da desorganização da sociedade. Alguém já viu falar um calendário que, todo mês, a justiça está se reunindo? Os promotores, os juízes, estão ouvindo os comandantes das polícias, os superintendentes, os civis de inteligência para traçar um plano humilde, austero, inteligente? Nunca. Isso não acontece por quê? Porque o orgulho não deixa. A vaidade, a prepotência não se constrói. E é preciso que a defensoria pública, a sociedade, a OAB de nossa cidade, como instrumento de vanguarda, questione isso direto. O que essas autoridades estão fazendo? Existe alguém absoluto? Porque todo mundo aqui recebe o salário de cada pobre que compra uma sardinha, deixa lá o imposto para pagar o salário alto de R$ 20 mil, de R$ 25 mil nessa cidade. E por que não vocês? O que vocês vão dizer a Deus? O que é que vamos celebrar no Natal? Cada autoridade vai dizer, o que foi que eu fiz, correto, humilde, para construir a paz na cidade de Cajazeiras? O que é que faltou para eu dizer, amigo, vamos somar nossos esforços, vamos juntar judiciário, ministério público, polícias, vamos fazer uma voz uníssima e dizer, nós queremos a paz, nós queremos fazer uma troca, trocar essa violência pela paz. E depois convocar a sociedade, as universidades, as escolas, as igrejas, as demais ONGs, ou a paz não presta? Ou é melhor essa violência que está aí? Essa violência está dando lucro a quem? Se ninguém está se preocupando, é porque a violência está dando lucro para alguém. Pelo menos o pecado está gerando as costas de muita gente, que está ficando indiferente. E a indiferença é o pior pecado da história. É você se anular diante da morte, de tantas pessoas inocentes, ou culpadas, que é culpa do nosso próprio pecado, que não agimos, ficamos indiferentes a tudo isso. Vamos celebrar o Natal com esse espírito, a perspectiva de uma vida nova, calçando as sandálias de José e de Maria lá no presépio de Belém, querendo celebrar essa luz que vem, que Jesus veio trazer para o mundo, mas despojando-se desse espírito de vaidade, desse orgulho, dessa suberba, dessa concepção de absolutos, absoluto, só Deus. E assim, façamos um plano autêntico, inteligente, de segurança pública, que envolva toda a sociedade, inclusive, quem está praticando a violência, para que não a pratique mais. E assim, comecemos a celebrar um Natal, com segurança, e com uma verdadeira paz, que nos transforme, e transforme toda essa linda cidade, esse lindo estado que é a Paraíba, e esse lindo país verde e amarelo. Padre Francivaldo, direto ao ponto. O que é 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 que é